A Biblioteca Central da Unicamp foi inaugurada em 11 de junho de 1989 como órgão complementar da Universidade e em 2006 mudou o nome para a Biblioteca Central César Lattes, em homenagem ao físico e professor da Unicamp César Lattes. Atua em conjunto com as demais bibliotecas seccionais como fonte de referência e provedora de informação para os cursos de graduação, pós-graduação e distensão da Universidade, atendendo diretamente a toda a comunidade interna e pesquisadores do Brasil e exterior. Para atender a demanda, o prédio da Biblioteca Central conta em seus andares com áreas reservadas para acervo, áreas de leitura, salas de estudo, pesquisa em banco de dados eletrônicos e salas de pesquisas de acesso livre, equipada com computadores com acesso à internet. Também agrega as diretorias e equipe administrativa do Sistema de Bibliotecas da Unicamp. Nesta biblioteca, que se localiza numa área central da Universidade, ao qual chamamos de ciclo básico, circulam em média cerca de mil visitantes por dia e abarca grandes e importantes bibliotecas e seus acervos que estão disponíveis para a comunidade interna e público em geral. Sendo elas, a Biblioteca da Área de Engenharia e Arquitetura, VAI, constituída há quase 30 anos, é a primeira biblioteca de área específica do Sistema de Bibliotecas da Unicamp, que atende as faculdades de Engenharia Elétrica, Mecânica, Química, Agrícola, Engenharia Civil e Arquitetura, contando com acervos técnicos e especializados nestas áreas. E, em breve, contará com a Biblioteca Comunitária BECOM, que terá por objetivo disponibilizar obras para o lazer e entretenimento, principalmente ao público de campinas e região. A Biblioteca possui serviços de informação importantes, como os da Área de Difusão da Informação, responsável pelos serviços de circulação, empréstimos, devoluções e renovações, físicas e virtuais. E o Centro de Recursos e Aprendizagem, que oferece ambientes onde docentes, pesquisadores e estudantes podem desenvolver atividades teóricas e práticas, além de oferecer atendimento especializado e treinamentos. Também conta com o Laboratório de Acessibilidade, LAB, inaugurado em 2002, que foi implementado com o objetivo de proporcionar aos alunos o direito de realizar seus estudos de nível superior em ambientes inclusivos, dispondo de serviços especializados, com o uso de tecnologias de informação e comunicação. A Biblioteca também possui destaque em ações voltadas para a extensão, organizando e proporcionando atividades culturais com agenda intensa, que vão de exposições a saraus, intervenções teatrais e apresentações artísticas musicais. Com seu patrimônio, a Biblioteca Central César Lattes e suas demais áreas desempenham o papel de destaque no apoio ao ensino e à pesquisa, além de atender à demanda regional, sendo procurada sistematicamente pela comunidade científica brasileira e internacional. Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL